Estamos começando mais um programa da nossa série elementos químicos e hoje vamos apresentar a vocês o elemento ítrio. É um elemento químico de símbolo Y maiúsculo com número atômico 39 sempre repetindo tendo portanto 39 elétrons e 39 prótons e uma massa atômica concentrada no seu núcleo composta de nêutrons e prótons de 89 unidades atômicas. Na temperatura ambiente o ítrio encontra-se no estado sólido. É um metal de transição pertencente ao grupo 3 da tabela periódica. Esse elemento não é encontrado livre na natureza. Ele só é encontrado em quase todos os minerais de terras raras e minerais de urânio. A história do elemento ítrio inicia-se em 1787 quando em viagem pela região do condato de Iterbi próximo a Estocolmo na Suécia, Karl Arrhenius, nosso grande Arrhenius da química, deparou-se com um mineral de cor escura, bastante incomum e bem semelhante a outros minerais do elemento tungstênio. A Arrhenius, como um excelente químico, decidiu enviar o mineral ao mineralogista finlandês Johan Gadolin para que esse realizasse testes para determinar sua composição. Em 1794, Johan Gadolin anunciou após a realização de diversos ensaios e testes mineralológicos e químicos que as amostras do mineral denominado por gadolinita apresentavam-se como uma mistura que continha 38% de óxido de ítrio, denominado esse óxido de ítria. Gadolin concluiu então que esse novo minério possuía um elemento químico novo também, ao qual Anders Gustav Ekeberg denominou de ítrio. Frederic Huller, em 1828, obteve o elemento ítrio em sua forma metálica a partir de um extrato impuro da ítria, com a redução do cloreto de ítrio anidro e utilizando potássio para isso. Em 1843, Karl Monsander demonstrou que a ítria era constituída na realidade por óxidos formados por três diferentes óxidos. O próprio óxido de ítrio, de coloração branca, o óxido de térbio, que apresentava coloração amarela, e o óxido de érbio, que apresentava uma coloração rosa. Três elementos ali juntos já novos. Atualmente, a produção comercial se dá pela reação do floreto de ítrio, YF3, com cálcio metálico, formando o ítrio metálico e o floreto de cálcio. Apesar de não possuir uma importância crucial no organismo vivo, seu isótopo radioativo, ítrio 90, possui aplicações na medicina nuclear e, em especial, no tratamento de alguns tumores. Os sais solúveis de ítrio apresentam reatividade e toxicidade aos organismos vivos. A maior aplicação do elemento ítrio é no setor industrial, através da formação de ligas metálicas especiais. Utilizado para elevar a tenacidade de ligas contendo magnésio e alumínio, é uma das grandes aplicações do ítrio. É utilizado como catalisador na polimerização do etileno, portanto, um elemento de catálise na indústria química. Seu óxido é também empregado na produção de filtros de microsondas para radares e na indústria fotográfica, na confecção de lentes resistentes ao choque mecânico e ao calor. Associado na forma de ítrio e ferro, o chamado óxido misto de ítrio e ferro, ítrio 3, ferro 5, oxigênio 12, apresentam importantes propriedades magnéticas, sendo utilizado comumente como transdutor sonoro. O ítrio, quando associado ao óxido de cobre e bário, é conhecido como IBCO. Esse composto misto, quando refinado e resfriado, a temperatura de nitrogênio líquido, é um excelente supercondutor. Portanto, faz parte dessa classe moderna dos supercondutores de alta temperatura, que vai além de alguns graus kelvins, que é o convencionais supercondutores que nós temos. E são os supercondutores cerâmicos da fase moderna dos supercondutores, que espera-se ter grandes aplicações industriais. Já a associação do ítrio com o alumínio é conhecida pela sigla de inglês YARG. Y do ítrio com o A do alumínio e o G de garnet. Ítrio alumínio garnet. A Y3, AL5, O12. E é aplicado na produção de lasers de alta potência, muitos dos quais são utilizados, são lasers de estado sólido, utilizados amplamente na indústria, como lasers de corte e também lasers de aplicações científicas e médicas para cirurgia e muitos outros. Muito bem, os elementos de terras raras, tais como o neodímio e o herbio, podem ser dopados nesse YARG para termos cristais que produzem o chamado neodímio YARG ou herbio YARG laser. Então, são produtos sólidos que são altamente utilizados para dopar o elemento YARG e produzir lasers de diferentes naturezas. Quando dopado com sério, o YARG, que é chamado CE2YARG, é utilizado para encapsulamento do LED, resultando na produção da cor branca dos LEDs. Então, o Y3 acaba sendo importante na produção da moderna iluminação de luz branca à base de LED. Bem, o programa de hoje apresentou para você o Y3. E agora ficamos por aqui, esperando que você volte a assistir essa série de programas que está apresentando a todos, todos os elementos que nós temos na tabela periódica. Até o próximo programa.